Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Albameyang marca duas vezes e Barcelona atropela Real Madrid no Santiago Bernabéu. O Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0 no Santiago Bernabéu pela 29ª rodada da La Liga. A equipe comandada por Xavi brilhou em campo, e com uma ótima atuação de Albameyang, venceu o rival em um Euclásico histórico. Veja a tabela da La Liga-Barça na frente. O jogo começou intenso com uma chegada perigosa de Vini Júnior e Valeverde, e logo em seguida, com dois ataques do Barcelona. Após isso, o Barça abriu o placar no Santiago Bernabéu. Aos 29 minutos, Dembélé cruzou da direita e Albameyang cabeceou entre os zagueiros e marcou. Mais tarde, aos 37 minutos, o Barcelona voltou a marcar, dessa vez com Araújo. Dembélé cobrou escanteio na medida para o uruguaio marcar de cabeça. A equipe terminou o primeiro tempo com ótima atuação diante do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Voltou com tudo. Após o intervalo, o Barcelona voltou ligado no jogo e ampliou. Primeiro, Ferran Torres perdeu um gol inacreditável, mas em seguida, aproveitou a desorganização defensiva do Real Madrid e marcou o terceiro gol do duelo. Ainda no início da etapa final, o Barcelona marcou mais uma vez e definiu o resultado. Aos 7 minutos, Ferran Torres acionou Albameyang que bateu de cobertura na saída do goleiro Courtois. O lance foi checado pelo VAR, mas o atacante estava em condições legais. Tática não funcionou sem Benzema. Carlo Ancelotti optou por colocar Modric como falso 9. Porém, a estratégia não deu certo. O Real Madrid se desorganizou em campo e não teve criação no meio de campo. Além disso, Vini Júnior foi muito bem marcado por Araújo, o que dificultou o jogo merengue. Tabela apesar da goleada contra o líder, o Barcelona está longe de assumir o topo da tabela da La Liga. A equipe comandada pro Xavi ocupa a terceira colocação com 54 pontos, enquanto o Real Madrid lidera com 66. Saiba mais mais Karina Bach revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo Mais GF, esposa de personal que agrediu morador de rua firma. Via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do Mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.